Quero falar com você aí de casa que tem bichinho de estimação, que é louca, que nem eu, por todos os seus dogs, pelos seus gatinhos, pelos seus passarinhos, pelos seus tartaruguinhas. Hoje, gente, é o dia dos animais. E o que seria da gente sem eles, né? E hoje também é o dia de São Francisco de Assis, que é conhecido por ser o protetor dos animais e também da natureza. Vamos dar uma olhadinha e conhecer a história do São Francisco? São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais e da natureza, nasceu em 1182 na Itália. Ainda jovem, renunciou toda a riqueza da sua família para dedicar-se ao serviço da igreja. No início da sua conversão, viveu como monge e recebeu a ordem de Cristo na igrejinha de São Damião. Vai restaurar a minha igreja, que está em ruínas. Francisco ouviu esse chamado, tornou-se um grande pregador, viajando por vários países. Em suas pregações, era comum ficar rodeado não só de pessoas, mas de vários pássaros e animais. Por isso, ficou conhecido como o protetor dos animais e o santo dos pobres. O dia de São Francisco de Assis é comemorado no dia 4 de outubro, em homenagem à data da sua morte. Música Música Tchau, tchau.